O empreendedor, ele tem que capturar as pessoas, achar as pessoas, trazer as pessoas, vender o sonho. Olha só, eu vou te dizer, eu passei por isso. Você não tem dinheiro pra pagar as pessoas, então você tem que ser um puta de um vendedor. Você tem que vender pra caceta, um sonho pras pessoas. As pessoas tem que estar ali, não é pelo salário, é porque elas vão mudar o mundo, é porque elas acreditam que aquilo ali vai fazer diferença na vida delas, ou porque elas vão aprender, alguma coisa assim.